Bom pessoal, aí um videozinho rápido aqui, só pra demonstrar essa televisão aqui, mais uma curiosidade na verdade né Quem acompanha o canal já viu um pouquinho da saga dessa TV né, que eu recebi ela pelo correio Ela chegou quebrada, depois a gente teve problema com o tubo, enfim O que acontece, da última vez que a gente teve problema com o tubo Ela até ficou sem né, porque o tubo da Philco Ford, safarizinha, não serve nessa televisão Apesar de ser eletricamente compatível, as dimensões dela não encaixam né A tela dela é um pouco mais abaulada, dessa Philco Safari é um pouquinho mais abaulada Essa aqui é um pouco mais plana, vamos dizer assim Então a gente acaba não encaixando Porém eu consegui recentemente um tubo de... que encaixa aqui nessa televisão E que é... só que ele é verde né, esse tubo é um tubo de fósforo verde E ficou bastante curioso, o que aconteceu? Como essa TV tava sem tubo, eu acabei instalando esse tubo nessa TV aqui Então vamos dar uma olhada como que ficou Aqui tem anteninha, tudo né, eu tô fazendo uma transmissão aqui Vamos ver se ficou legal, se ficou interessante Vamos ligá-la aqui Bom, o áudio ele funciona normal, deixa eu pegar o foco O foco aqui é complicado Aí ó É uma transmissãozinha né, que eu tô fazendo Esse tubo aqui ele tá bem legal, ele baixa totalmente o brilho E ele também tá com brilho no verde aqui Ele tá bem... bem forte ó Ele consegue... ele alcança... ele tem um brilho bom né Temos aqui o contraste, também tá funcionando adequadamente Ele tá... ele tá bem focalizado Deixa o vídeo reiniciar que a gente já vê né Tem aqui tá... a TV tá do jeito que foi feita da última vez né Do jeito que deixou né Os controles aqui ó, ele tem o... Não tem mais sinal analógico aqui em São Paulo né Mas a gente pode ver como é que ele tá bem focalizado ó Não tem... não tem problema de... de estar embaçado Quer dizer, ficou bastante interessante Tipo a televisão que tava sem tubo ficou legal né Ficou bastante curioso né Até onde eu sei, pelo menos não existe televisões de tubo verde né De fósforo verde Provavelmente esse tubo aqui A televisão que eu peguei... esse tubo né Aquela Phil Ford Safari Provavelmente ela era usada como monitor de... de computador Aí alguém trocou o tubo branco e preto pra esse verde Mas tá aí ó Até que combinou né Televisão verde com o tubo verde até que ficou bem combinado Combinou bem A áudio funcionando Lembrando que esse tubo aqui tá frio tá Eu não deixei ele esquentar Então ele tá bem... em ótimas condições né É um tubo da Kinetron Mas é isso aí pessoal Pra esse vídeo aqui acho que era isso que eu queria demonstrar Tá bem ó Tá bom? Eu achei bastante interessante, bastante curioso E digam aí nos comentários o que vocês acharam Acharam que ficou ruim? Ele... esse verde aqui um pouco ele... Não sei... ele agride um pouco a vista Porque aí quando você olha... Você fica olhando pra tela e depois você olha pra um outro lugar E você fica vendo avermelhado assim, fica meio esquisitinho Ele agride um pouquinho a vista né Mas digam aí o que vocês acharam aí Se acharam interessante Pra uma televisão que tava sem tubo Achei que deu uma utilidade tanto pro tubo quanto pra televisão Mas fala aí, comente aí que eu vou respondendo aí Conforme vocês... conforme eu for tendo um tempinho né Eu vou respondendo aí essas dúvidas e comentários Tá bom pessoal? Então valeu, um abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo Tchau